Música Foi uma ação já pensada há algum tempo e a gente tinha ideia, a gente soube da construção do Circuito dos Cristais, a Stock Car, muito interessada, porque não existe ainda um autódromo em Minas Gerais, então faz todo sentido para um campeonato que é brasileiro. E pensamos nessa ideia, fizemos um roteiro, conversamos com os pilotos envolvidos, com as equipes, todo mundo colaborou muito. A Vicar bancou a ideia desde o início e estamos aqui hoje acelerando, trazendo muita curiosidade para o pessoal daqui de Curvelo. Vê até onde entra aqui, olha. Está mais? E a gente está produzindo tudo meio que em conjunto, junto com o Circuito dos Cristais também. Então a gente está fazendo uma produção toda conjunta, toda ligada, para fazer um material bem bacana, acho que o pessoal vai se surpreender quando ver o vídeo pronto. Aí está legal. O pessoal está de parabéns, a organização aí, todo mundo se empenhando para conseguir fazer esse vídeo, fazer uma coisa única aqui no Brasil, vai ser uma coisa bem diferente. O tão esperado autódromo que todos os mineiros sonhavam, acho que é a realização do sonho de todo mundo que ama o automobilismo aqui em Minas Gerais, e está sendo um prazer, uma honra muito grande estar participando desse primeiro evento aí. Os bastidores da filmagem que eu nunca tinha visto como que produziam esses vídeos, os drones, e não imaginava que para fazer uma filmagem de um carro que a gente vê na TV, o número de pessoas e o número de equipamentos envolvidos para produzir um vídeo. Acho que fiquei interessante e impressionado com a capacidade técnica da equipe. É um sonho que está tornando realidade para a cidade. Melhor categoria do Brasil, presente aqui, e breve vai ter tendo corrido. Eu conheci a Jacovelo, é uma cidade bem aconchegante, uma cidade que inclusive já tive familiares morando aqui, e bem perto de Belo Horizonte, então eu acho que é um acesso bem fácil também, as rodovias ajudam, então acho que a parte de logística para o próprio evento desse tocar vai ser bem legal. A nossa cidade já está começando a ficar famosa, a colher os frutos desse empreendimento aí, né? Eu dei uma volta na pista aqui de Curvelo, a pista tem 18 curvas, tem 4.220 metros, eu acho que é uma pista muito desafiadora. Foi incrível, acho que vocês estão de parabéns pelo trabalho, a pista tem um layout incrível, muito divertida. Essa primeira sensação na terra, foi realmente a minha primeira vez que eu andei na terra, e eu mal posso esperar para pilotar na pista com asfalto. Eu estou muito feliz, muito honrado de estar participando aqui do primeiro evento. A gente procurou incorporar nesse projeto as características das pistas que eles mais gostam. Troca de elevação, variação de trecho de alta, média e baixa velocidade, um visual bacana, muitas árvores, um visual ecológico. Então, acho que a gente ser elogiado por quem pratica de forma profissional o esporte é muito gratificante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí